Oi, primeiro período. Tudo bem, meus amores? Beijo pra vocês, saudades. Então, hoje nós vamos fazer a atividade da letrinha U. Lembram que eu pedi pra que vocês encontrassem ou objeto ou figuras com a letrinha U? Eu separei alguns também. Como não precisamos de levar pra escola, nós podemos pegar qualquer um em casa, certo? Então, vou mostrar os que eu encontrei. O primeiro é ukulele. Ele, na verdade, é um violãozinho pequeno que tem o nome de ukulele. É, unicórnio. Olha, dois unicórnios. E uniforme. Olha, uniforme da nossa escola. Depois que eu encontrei, eu registrei todos os nomes dos objetos. Quando eu ver as atividades que vocês fizeram, eu vou registrar todos e vou fazer uma listagem, tá? Pra nós todos fazermos juntos e fazermos a escrita. Agora, nós finalizamos as vogais do projeto, da caixinha de letras. E, já que vocês já conhecem todas as vogais, nós vamos fazer a seguinte atividade. Vocês vão escrever primeiro o nome de vocês, bem caprichado. E o nome do papai, da mamãe e de quem mais vocês quiserem. Depois que vocês vão procurar as vogais no nome que vocês escreveram. Eu escrevi aqui o meu, da minha filha e do meu filho. Agora, eu vou procurar as vogais. Eu peguei um lápis de cor vermelho, mas vocês podem pegar a cor que vocês quiserem. E circulei todas as letrinhas A no meu nome, todas as letrinhas A no nome da Maria Eduarda. E procurei o nome do Michel, mas não tem. E fiz a contagem de quantas letrinhas A tem no nome de nós duas. Depois, eu fiz a mesma coisa com a letra E. Está amarelinho, mas dá para ver. Com a letra E. A letrinha E tem no meu nome, no nome da Maria Eduarda e no nome do Michel. Olha, a letrinha I tem também no meu nome, no nome da Maria Eduarda e no nome do Michel. A letrinha O não tem e a letrinha U também não tem. Vamos fazer a contagem, então, de quantas letrinhas tem cada nome. Tá bom? Façam cada letrinha com uma cor diferente, que aí vocês vão conseguir identificar melhor. Tá bom? Eu aguardo ver essa atividade de vocês. Beijo no coração de todos.